Aí turma, dá uma olhada, estamos vestidos de mecânico hoje, não vou dar muita enrolação aqui não Botei essa roupa de mecânico aqui que dependendo, o povo para achando que eu sou mecânico Aí o resto vocês deixam comigo Valeu aí, bom trabalho pra você Ó os carros Ô, velho, quer carona? Opa! Corra comigo, velho, corre comigo É boiadeira? Vou te ajudar, velho, maluco Vou trabalhar agora Sim, sim, vamos trabalhar então, velho Tá precisando de conserto aí, não quer isso, cara Nossa, eu vou ter que arrumar o Fusca agora Só porque se é gente boa, eu vou arrumar na cortesia, viu Ah, eu sei que você vai arrumar, velho Você não quer um carro mais rápido pra arrumar? Não, deixa eu arrumar, sai daí Você não quer um carro mais rápido pra arrumar, eu te ajudo, velho Entendeu? Eu te conheço Só pra fichar o pneu Peraí que eu tiro pra ela Aí Vou que cê, rapaz, vou que cê Já vi pra sacar que cê é safado Deixa eu arrumar Ô, seu safado, volta aí, vamos pegar um carro mais rápido do outro Vou arrumar o Fusca que cê é, rapaz, cê não quer? Você te conhece, meu cabeção Te conheço Seu safado Conhece da onde, rapaz? Ó, eu conheço a cara, entendeu, velho? Que é nova aqui, ó Vou pegar um carro mais rápido pra nós, pode ser? O cara tá ligeiro, já enfragou Ó, cara, para de tirar os carros aí, cara Pega isso aqui, ô, primo Pega isso aí pra você, vai brincar com você Ué, aqui cê só tem carro atrapalhado, vambora Posso ir vendo, velho? Vambora Só porque se a gente ir embora, quer roubar teu carro, viu? Ah, primo Vamos consertar Polícia, hein? Dá fogo desses homens, cê tá de canivete ou não? Tô, claro O que cê acha? Pera tua cara, vagabundo Cê acha que eu não vou estar de canivete, cara? Fica ativo Fazer o favor aí, vamos pegar um pra mim? Cê tem dois mil? Eu tenho cinco reais na carteira, filho Já não é, pega, vamos vir aqui Certamente Tem ninguém aqui, ué? Mas ele circula pra baixo, rapaz Pra onde? É, descendo aí a esquina na tráfita, cê Sou meio dyslexo, rapaz, só até cortar cê aí mesmo Aqui? Aí eu ouvi gente lá atrás, é Ô, cara, tá louco, cara Tá louco? Tá maluco, ó, velho? Aí não, hein, pô Pode deixar que eu conserto, pode ficar de boa Rapaz, desce com cuidado aí, moço Ô, Adriano, cê me empresta dois mil real aí, rapaz Pra eu comprar um canivete pra matar as guatiricas, onça Meu Deus, tá bom Manta aí Ué, não tá querendo consertar, não Eu conserto, doutor, em cima Pode deixar, pai, que cortesia, cortesia Desce aí Ele é mecânico, ele é mecânico, o vagabundo Ele tá ligeiro já Tem ninguém que não Deixa eu te ensinar um truque, ó Cê puxa a faca E cruza o braço, ó Vamos embora Entra aí Ô, cara Tá maluco, rapaz Puta, que... Estragou aí? Não, não, não Consert dele é grato, rapaz Dá um consertinho, cê É bom, é bom que já conserto Que bosta, hein Tem que trancar, como é que ele vai consertar Trancar do carro, cabeçal Vai, é pra eu cortar a bala Não vai, rapaz, não vai Tá comigo, você me conhece, rapaz Ah, não foi Que robaca, tá louco É, tá louco Opa, posso te ajudar? O policial ainda na frente, hein Roubar, tá louco Esse carro aqui é top, hein É top, pô Presta aí pra nós? Eu não Não, dá um acerto aqui dentro De certo Não quer que eu passe o pano aqui atrás, rapaz Aspirador? Não, 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 relaxa Carreta é boa pra fazer isso, tá bem Vou roubar não, pai Pode ficar de boa Não sei, né, mano Vocês são... 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 Oh, pai, deixa aí, pai O seu e tal, o carro pro seu, ui Pega o rosa lá, ô safado Pega o rosa pro seu, ó É troca Vai lá, eu não Ô, policial Policial o que, uai? Tá louco Não é policial? Não Você é viatura? Ah, vambora então Deixa esse cara aí, ui É, primo Eu lamento ele falar Mas você vai sofrer Você tá sequestrado, cara Tá ferrado É Acabamos contigo agora Eu vou até sem máscara Eu não sei se que eu não sou, safado Cooperei, né? Ih, olha lá Policial Oi, ô É, primo É aí Tá rolando uma confusão ali, cara Toma Que que é isso, cara? Vai, motoqueiro Vai, 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 vai Os cantam a morda, pai Compra aí, cara Compra essa faca aí Que nós vai brincar Aí, ó O teu é canivete Eu comprei errado Eu comprei facão Pega aqui, pega aqui Eu te dou duas mil aqui Ah, não, tá bom Ó Se você montar assim, ó Ele fica normal Você tem que ficar corcundo, ó Cruza o braço Com a faca na mão Desce aí Aí, ó Aí, ó Aí, fica a coluna torta Os é torto estragado Vambora Vambora Vamos passar perto daquele carro Dependendo Ele vai querer que conserta Vambora Ih, essa aí é barvada demais Vamo lá 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 Vamo então comprar um carro aqui Já que você quer comprar Vamo lá Certamente Ó Que que é essa daí Vamo Vamo Oi Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Olha, nem vi, ó. Que isso? Tava capando o porco. Tem que ficar ligeiro, né? É, castanha de gatilha, rapaz, tá maluco? Mostra aí como é que é, cowboy. Aquele dia que a gente fez a encenação, que a gente tava, eu, cowboy, e a gente matou o porco. Como é que foi? Foi tipo assim, ó. O que é isso? O que é isso? Vou tomar banho na cidade que eu mais amo, rapaz. Tadinha da mulher, cara. Eu te amo, rapaz. Vou tomar banho só por causa da sua. Certo mesmo, vagabundo. Cê vai pra minha cidade. João, vou mesmo, vou mesmo. Ô, primo. Ô, policial. Ô, policial. Não quer trabalhar, não. Chuta essa viatura velha. Essa viatura velha. Toma. Furei o pneu dele. Furei o pneu dele. Furei o pneu dele. Tá dormindo, tá dormindo. Vai, vai, mete nele. Ah, tem EBM, né? Tem não. Salva, salva eles, vai. Opa, seu policial, tudo bom? Não. Não, eu vou embora, não fiz nada. Não, o que é isso? Vambora, vambora cowboy. Confusão aqui. Vai trabalhar, rapaz. O que é isso? Vambora. Eita, porra. O que que rolou ali? Por que que a polícia atirou, velho? Eu achei que esse cara lá roubou a moto. Deu ruim pra eles ainda que a hora. Sabe por quê? Se liga, o que que rolou. Descobri agora, po. Na hora que eu roubei a moto deles, eles deram um tiro. A polícia foi lá atrás. Eles estavam atirando. A polícia prendeu eles. Que bosta, velho. Voltamos, po. Voltamos. O que é que posso falar? Estão sem aqui de novo, rapaz. Parecia até que não combinou de se encontrar, velho. A polícia desceu o chumbo de nós, velho. Ah, são doentes, rapaz. Tem a cara ali até o... Sim. Ah, você só tem carro rosa. Certamente, é do personagem, rapaz. Pega aí pra você, sim. Ah, você já tem jantar o canivete. Ah, esse é o meu, rapaz. Por que eu não morri? Ah, você não morreu, não? Não. Esse cara não tem coragem de ir batendo fazendeira, velho. Mas por que mataram eu? É, porque eu acho que reconheceu... Ai, vai nos pegar esse... Vai, 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 vai. Caralho, pô, fez maior barulho ali. Achei que tinha um fantasma aqui. Ah, tá maluco. Parada aí, Manu. Pode te ajudar a polícia. Pode te ajudar a polícia. Que isso, pai. Ajuda aí, polícia. Perdeu. Ajuda o polícia ainda é mal agradecido do caralho. Tô fazendo ele na boa pra você achar ruim ainda, coxa. Que isso, rapaz. Tá te ajudando, rapaz. Fala agradecido. Valeu, paciente. Fala agradecido. Valeu, paciente, Gorjaxinha. Vamos atrás. Pode ficar ligeiro aí, ó. Oh, o cara caiu. Nossa, o cowboy. Atira no cowboy não, cara. Para, cara. Parou. Não, parou aqui aí. Vai atirar? Pera aí, ué. Pera aí. Vou fazer um desencontro aí, polícia. Bota a mão na cabeça. 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 Você vai ser preso agora. Ah não, cara. Vai desencontro. Desencontro não. Desencontro não. É mecânico? Vou chamar mecânico aqui. Não só mecânico? A roupa do mecânico não é essa? Ó, tá com o canivete na mão. Ah, nem li. Vai pra lá, vai. Fica de bom hein, policial. A gente vai embora. Acompanha. Acompanha. Bota, encosta na parede. Vamos, vamos. E tu, calma. O senhor vai ser preso. Vai ser preso por tentativa de homicídio ao servidor público. O senhor tentou matar o nosso indígena. Que homicídio? Não, é porque ele tava amarrando meu amigo. O senhor tentou matar. O senhor tentou matar. Não tem motivo. Não, não tentei matar não. Você tava algemando ele. Eu dei a ré e bateu. Vai acabar o policial. Que cara chato. Pronto, vai ser preso. Por que o cowboy tá sentado lá? O que que tá arrumando, velho? O que que é aquilo? O que que tá fazendo? Será que ele acha que ele morreu, velho? Ou ele tá pagando de bobo. Não sei. Eu vou tentar uma tática diferente. Toda vez que eu treto com polícia, eu saio xingando, cornetando nisso. Eu vou cooperar e tentar fazer isso ficar com dó. Não sei se vai dar certo não que esses polícia do GTA é tudo chato. Mas vamos tentar. Acompanha aqui, meu querido. Qual o seu nome? Paulo. Paulo de quê? Plínio. Faz o que aí na cidade? Então eu cheguei faz pouco tempo. Eu tava com o cowboy. Ele tava me mostrando os empregos. E de quem foi a ideia genial aí de ajudar a polícia? É porque nós tava passando conversando. Aí a gente viu a polícia e falou, ó, perseguição. Aí ele veio parado lá e o cara deu pra mim. Desculpe pra mim, por favor. Desculpe pra mim. Vou pegar seu canivete. Tá. Tirar a sua... Vem aqui fazer a biometria. Coloca o dedinho aqui. Já, já peguei. Aqui, ó. Bota aqui, ó. Onde tá indicado aí. Sim! Calma aí. Coloca aí o dedo aí. Não tem que ficar fingindo que tá botando o dedo aqui, né? Meu Deus. Aí, Paulo. Encosta ali na parede ali pra gente tirar a fotinha. Sim, senhor. Pode botar a roupa aí que já tá aí. É. Já dá pra pegar. Ai, não. Eu vou ter que botar essa roupa feia, cara. Isso. Ô, policial. Não tem fiança, não. Tem, não. Por favor, cara. Nem queria isso atrapalhar. Eu queria ajudar, cara. Tem vinte mil de fiança. Tem fiança aí o creme dele? Positivo. Tem. Você tem vinte mil, cidadão? Tem, tem que sacar. Não consegue fazer a transferência, não? Só se você me passar um celular. Hum, mas daí precisa de advogado. Hum, qual que tu prefere? Mas tem advogado público? Eu acho que no momento que tá mencido. Você tem que contar com a sorte. Ah, porque eu já vi no estatuto lá que tem direito a um advogado público. Você tem direito se ele existir. Se ele não estiver na cidade. Já pegou o canivete dele? Já, já pegou o canivete dele. Ah, mas aí eu... Eu vou ver as coisas aí pra ele e ele vai limpar a DP. Beleza, vamos lá. O que ele vai fazer? Eu vou mostrar o dele menos o canivete. Ah, deixa o canivete com ele. Não, tá bom. Canivete é pra eu me cuidar. Você é solto, cara? Vai, vai. Quero que você varra a DP inteira, vai. Vai, ele é seu, vai. Eu vou trabalhar, beleza? Entra aí, ó. Varre aí dentro aí, ó. Aqui, ó. Varrer? Isso. Entra aqui dentro que você fica varrendo as celas aí. Ah, é pra trabalhar. Isso. Bora. Que vontade de meter a faca desses caras. Vamos varrer, varrer, varrer. Vamos varrer, vamos varrer. Vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer. É isso aí. Vamos varrer. Aí tá sujo aí, cara. Vai lá, vai aí. Vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer. A hora da roda, vamos limpar o chão. Não, não vai caminhando, vai. Eu vou ficar daqui cuidando. Se ele... ... ... ... ... ... ... Que tá bom, o Dom morreu, que furgado morreu. E aí meu tio, eu tomo uma chuchada.